Eu vou ser bem breve. Eu só queria deixar aqui e relembrar mais uma vez a todos os que estão nos vendo nesse momento em casa, que apesar das minhas súplicas no outro dia, súplicas, quase humilhação, na tribuna dessa casa, pedindo para que o governo do Estado e o Dyer pelo menos tapasse os buracos da Rota do Sol, eu não fui atendido, vereador Xuxa. Eles não nos enxergam, é que eles estão em um patamar superior e daí quem está em cima normalmente não enxerga quem está embaixo, não sabendo que quem está embaixo é quem paga o salário deles. Então, eu só queria dizer para a população que acompanhar essa minha fala, que, por favor, aqueles que não conhecem bem a região, da 116 até a rotatória de Fazenda Sousa, que se tiverem que se deslocar, sentido aquela região ou litoral, que vão por Anarec, principalmente se for à noite, porque, infelizmente, a chuva chegou. E os buracos, eu passei hoje de manhã, eles estão cheios de água, vereadora Marisol, eles estão cheios e as pessoas não enxergam o buraco, porque parece que não tem buraco, porque está cheio d'água. Então, eu temo, e volto a repetir, eu temo que aconteça o pior. E, por isso, eu volto a dizer aqui que nos enxerguem, que valorizem um pouco mais a população, porque, desse jeito, não tem condições. Querem forçar. A gente já sabe que os pedágios vão acontecer. E aí, eu vou parabenizar o vereador Petrine pelo movimento que fez, porque é o seguinte, a gente sabe que vai acontecer o pedágio, não tem o que fazer, mas que, pelo menos, seja um valor justo, que seja um valor que não venha a lesar mais a sociedade do que ela já está lesada. Impostos em cima de impostos. É todo mundo tirando dinheiro do salário do trabalhador, como o vereador Marcon falou. Parece que existe um complô entre governo e sindicato e não sei o quê, para quê? Para que quem trabalhe seja aquele que menos tenha. E aquele que pouco faz, ou muitas vezes nada faz, que nem nesse caso, são os que mais ganham. Então, eu só queria deixar aqui a minha indignação de que não nos enxergaram e que, se vier acontecer o pior, aí vocês vão conhecer, senhores do Dyer, aí vocês vão conhecer melhor esse vereador. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.